O Céu Azul Damos sentido a tudo que existe, existirá A chuva, a imensidade Gama no ar E o horizonte revela-se inteiro neste chão Nós dois aqui celebramos o mundo Cada vez que nos olhamos de perto Rua, floresta, deserto Hoje, amanhã, norte, sul O mar, o sol, o sol Todo o sol do céu Eu e tu O Céu Azul O sol do céu Só eu e tu Damos sentido a tudo que existe, existirá O Céu Azul O Céu Azul E o horizonte revela-se inteiro neste chão Nós dois aqui celebramos o mundo Cada vez que nos olhamos de perto Rua, floresta, deserto Hoje, amanhã, norte, sul O mar, o sol O mar, o sol, o sol, todo o sul do céu Eu e tu Nós dois aqui celebramos o mundo Nós dois aqui celebramos o mundo Cada vez que nos olhamos de perto Rua, floresta, deserto Hoje, amanhã, norte, sul O mar, o sol, todo o sol do céu Eu e tu O mar, o sol, todo o sol Legenda Adriana Zanotto